Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Aqui vai meu abraço a vocês e preciso, antes de começar a aula do oitavo ano, oitavo ano, tenho que fazer um pedido a vocês para que vocês sigam a risca as recomendações da Organização Mundial da Saúde. E o que é que diz, professor, essa Organização Mundial da Saúde? Diz que, nesse momento de pandemia, nós devemos utilizar a nossa máscara, o nosso álcool em gel, e manter o distanciamento social. E, sobretudo, manter um cuidado muito grande com a lavagem das nossas mãos, tá bom? Sigam essas recomendações. Peço a vocês. Acredito que vocês irão, já estão cumprindo. E, se porventura, esquecer, essa palavra, essa orientação que eu estou dando, vai lembrar vocês da importância dessas atitudes. Para que, professor? Para que a gente possa ir baixando esses números da pandemia aqui em nosso país. Estão reforçando o uso de máscara, do álcool em gel, para que a gente possa reduzir as taxas que estão sendo aí veiculadas pelos meios de comunicação. Tá bom? Contando com a sua colaboração, nós vamos agora iniciar o nosso conteúdo de história do oitavo ano. Qual é o conteúdo, professor? Isso mesmo, parabéns, viu? É uma consequência da Revolução Industrial. De como essa Revolução é importante para que as sociedades possam, agora, buscar seus direitos, que os trabalhadores possam buscar seus direitos. E, de que forma essa sociedade vai se comportar a partir de agora. De que forma essa sociedade vai se comportar a partir de então. Vai se comportar de uma forma diferente. Por quê? Porque agora, com essa Revolução Industrial, ou seja, esse termo Revolução, eu já bati nessa tecla várias e várias vezes. Esse termo Revolução vai significar o quê? Isso! Muito bem! Parabéns, viu? Revolução Industrial vai significar uma mudança em todas as estruturas. No caso específico, Revolução Industrial vai ser uma mudança mais na área econômica. Com maior ênfase na área econômica. E a gente precisa ter isso muito bem claro em nossas mentes. Tá bom? Então, dito isto, nós vamos conhecer hoje o movimento de resistência dos trabalhadores. Por que vai surgir esse movimento de resistência? De resistir? De não concordar? Por que vai surgir isso? Muito bem! Por que os trabalhadores estavam sendo explorados? E essa exploração era na carga de trabalho, durante aquelas horas de trabalho que o trabalhador teria que exercer naquela fábrica, por exemplo. Na maioria das vezes, o trabalhador trabalhava 12 a 14 horas por dia. É muita coisa, é muito puxado. É uma exploração, inclusive, que acontecia naquela época. No entanto, os trabalhadores começam a se organizar, a ter um pensamento crítico diante dessa exploração. E vão começar a promover, vão iniciar movimentos de resistência, pontuando as suas ações, pontuando questionamentos. O porquê disso? Por que tanto trabalho, tantas horas a serem trabalhadas? Então, diante disso, diante dessa perspectiva, nós vamos conhecer hoje movimentos de resistência. Que vão dizer, não, vão bater o pé. Nem é assim, não. Tem que ser de uma outra forma, de uma forma mais equilibrada, essa situação que está acontecendo com os trabalhadores. Deu para entender? Tranquilo? Vamos lá. Dentre esses movimentos, surgiu o ludismo. O que foi o ludismo? Foi uma manifestação de trabalhadores contra a carga de trabalho muito grande. Além disso, tinha um protesto contra o alto índice de desemprego. Muitos desempregos. Então, isso vai ocasionar um problema muito sério. E os trabalhadores começam a se organizar. No caso do ludismo, nós vamos conhecer uma situação em que eles vão escrever cartas e, para os seus patrões, reivindicando seus direitos, mas escolheram um nome fictício. Ou seja, criaram um nome e deram o nome desse homem de Nelson Lude. Daí veio o nome ludismo. E essas cartas, dentro dela, continham reivindicações e busca por melhores condições de trabalho e criticavam também o desemprego que ocorria nesse período aí do século XVIII e XIX. E esse desemprego ocorria por quê? Eu já mencionei isso, estou voltando a falar. Ocorria porque a Revolução Industrial vai propiciar que uma máquina faça o trabalho de cinco, seis, sete trabalhadores. Então, o empresário, ele passa a observar, analisar. Oh, é melhor ter uma máquina ou ter sete trabalhadores? Qual é o melhor? Tem uma máquina que exerce essa função de sete trabalhadores que não vai ter salário, que não vai ter férias, que não vai ter doença, não vai ter filhos doentes, não vai pedir licença. A máquina vai trabalhar de forma ininterrupta, sem parar. Então, para o empresário, para o patrão, é muito mais vantajoso ter uma máquina do que propriamente os trabalhadores ali. Deu para entender? Pois bem, ludismo. Então, você está percebendo aí que a máquina era muito vantajosa. Dito isso, vamos prosseguir. Ludismo. O ludismo foi um movimento operariado, liderado por Ned Lut, que protestou e lutou contra o processo de industrialização de forma radical e violenta. Nelson Lut, depois ele ganhou o apelido de Ned Lut. Os trabalhadores, atenção aí, não aceitavam o crescente desemprego atribuído à introdução das máquinas na produção. Estas exigiam, as máquinas, para manusear as máquinas, exigiam o aprendizado de habilidades específicas. Suas ações, eu estou na página 73, isso, página 73. O ludismo, muito bem. Suas ações envolviam queimar plantações, inundar as minas, as minas de carvão, aqui ele está falando, e principalmente quebrar máquinas. Era uma forma de resistência, hein? Entrava naquela fábrica, se o empregador, se o patrão não atendesse às reivindicações, os desejos dos trabalhadores, os trabalhadores iriam invadir as fábricas e promover quebra-quebra, quebrar as máquinas, para que desse prejuízo no patrão e, por consequência, o patrão dissesse, não, já que as máquinas estão quebradas, estou reivindicando demais, estão lutando de forma muito efetiva, eu vou contratar vocês para trabalhar na minha fábrica em substituição àquela máquina. Então, ocorria isso, você tem que ter isso muito bem claro na sua mente, não é? Saindo da página 74, indo para a página 75, o que é que nós temos? Por consequência, olha aí, 74, 74, olha aí, em 1811, o movimento ludista estourou um radical, um radical protesto, invadiram fábricas e destruíram máquinas nas cidades de Nottingham, Richard Yorkspir, reivindicando o que? Melhores salários, defendendo o fim das máquinas e, acima de tudo, defendendo o fim da alienação. O que é alienação, professor? Aí tem um link explicando, é o processo através do qual o ser humano se afasta da sua natureza, não se reconhece no próprio trabalho, na medida em que já não controla o que produz, não guarda nenhuma relação com o produto, com o produto final. Então, viver alienado é quando você se afasta, você não tem o poder crítico, você se afasta da sua natureza crítica e não percebe, você está alienado, você não percebe que está sendo explorado. É isso que ele quer dizer aqui. Deu para entender? Pois bem, prosseguindo aí, temos o quê? Os trabalhadores não tinham tempo para se dedicar às outras atividades além do trabalho, tendo ainda de aprender ofícios específicos, o que os afastava da consciência política. O ludismo foi o primeiro movimento organizado de trabalhadores por reivindicação de melhorias nas condições de trabalho e contra o processo de industrialização e fortalecimento do sistema capitalista. Esse movimento sofreu dura repressão e seus líderes foram condenados à prisão e à forca e à morte pela forca. Então, o que é que está dizendo aí? Que o ludismo foi o primeiro movimento organizado de trabalhadores por reivindicação de melhorias de condições de trabalho. Isso, muito bem. O que é que nós temos aqui? Um outro movimento que vai buscar melhorias para os trabalhadores, buscando direitos trabalhistas. O que é que temos aqui? O cartismo, o movimento cartista, ocorreu entre 1838 e 1848, teve características mais amplas aí. Ainda estou na página 74, reivindicando não apenas direitos trabalhistas, mas também participação política, com direito ao voto para os trabalhadores, para todos os trabalhadores, homens e mulheres, principalmente após o ato de reforma de 1832, que deu direito ao voto aos homens que fossem ricos, industriais e pequenos proprietários. O parlamento, professor, me ajude aí, o que significa parlamento? Porque eu não estou esquecido, eu estou esquecida. Parlamento é o local onde ficam deputados e senadores. Deu para entender? Isso. O parlamento era contrário à participação política dos trabalhadores, tanto no direito ao voto, quanto nas condições de se candidatar. Quer dizer que o parlamento não queria a participação política dos trabalhadores. Entendi. Queria que os trabalhadores ficassem o quê? Isso. Que os trabalhadores ficassem à margem. Isso mesmo. Fora do contexto de participação política. Deixa não. Não vamos deixar não. Não é assim que pensavam os parlamentares. Não vamos deixar esses trabalhadores terem participação política nenhuma. Deu para entender? Pronto. Era assim que pensava o parlamento. Eram contrários à participação política dos trabalhadores. Não mais concordando com a falta de direitos políticos e de condições de trabalho, Um movimento foi organizado em 1838. Fergus O'Connor e William Lovett lançaram a Carta ao Povo, que trazia as principais reivindicações apresentadas ao parlamento. Do ponto de vista político, essa carta defendia seis pontos fundamentais. Direitos políticos para todos os homens, voto secreto, o voto deveria ser secreto, Eleição anual para os cargos de parlamentares, fim do censo eleitoral financeiro para eleição parlamentar, Estabelecimento de salários para parlamentares. Olha aí. Os parlamentares começaram a ganhar salários. No campo do trabalho, as principais reivindicações dos cardistas foram Redução da jornada de trabalho de 16 horas diárias para 8 horas diárias. Veja aí a reivindicação. Você vai lá, vai lá, pega lá. Pega lá o marcador de texto, pega lá o marcador de texto, presta atenção aí. Pega lá. Isso, muito bem. Pegou? Exatamente. Aí na página 74 temos essas cinco reivindicações. Presta atenção aí. Redução da jornada de trabalho das 16 horas diárias para 8 horas por dia. Regulamentação do trabalho feminino. Proibição do trabalho infantil. Foga aos finais de semana. Estabelecimento de salários compatíveis com o trabalho desempenhado. As indústrias. O movimento cartista sofreu duro golpe do próprio clima inglês. Pois, no dia 10 de abril de 1848, choveu bastante. O que afastou a maioria dos trabalhadores que iriam protestar e entregar a carta ao parlamento. Eram esperadas 500 mil pessoas. O que não aconteceu. Pois, nem 100 mil compareceram a esse ato. Mesmo assim, 75 agora, viu? Mesmo assim, boa parte das reivindicações destaca esses itens aqui, que tem esses coradinhos vermelhos, viu? O que eu acabei de dizer, pega um marcador de texto, um lápis, grafite, seja lá o que for, vá assinalando aí esses itens aí. Mesmo assim, boa parte das reivindicações trabalhistas foram atendidas. Principalmente, a instituição do salário mínimo e a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. O que hoje acontece. Quando você entrar no mercado de trabalho, você vai verificar que você vai ter ali 8 horas de trabalho. Tá bom? Bom, eu vou prosseguir, mas antes de prosseguir, eu vou deixar para vocês essa atividadezinha da página 75. Pode ser? Pode ser? Não, vai ser. Diga assim, né professor? Muito bem. Vai ser. Página 75. Toda essa página, todas as questões. E a questão número 5, na página 76, questões 5, questões 5 e 6, também para casa. Na página 76, eu vou fazer a quarta questão. Eu vou fazer a quarta questão da página 76 e 77 também. Aí eu vou deixar para que vocês possam fazer aí a página 78 como sendo a tarefa de casa. Aprenderam? Pronto. Pronto. Vamos lá? Na página 76, nós temos aqui a quarta questão. O que é que dizeram? Ela é um pouco extensa, um nível um pouco mais complexo, mais exigente para com você. Espero que vocês entendam. De pé ficaremos todos. E com firmeza juramos quebrar tesouras e válvulas e pôr fogo em fábricas daninhas. Este fragmento da canção dos quebradores de máquinas do século XIX, fala das ações de certo grupo de trabalhadores. Quem eram esses grupos? E quais as reivindicações desse movimento? Quem eram esses grupos? Quais as reivindicações? O que é que eles estavam desejando? Pega o lápis aí novamente. Pega o lápis. Atenção para a resposta. Quarta questão. Página 76. 76. A resposta. Esse movimento ficou conhecido como ludismo e foi liderado pelo operário Ned Lude. Ponto. Esse movimento ficou conhecido como ludismo e foi liderado pelo operário Ned Lude. Ponto. Os trabalhadores não estavam satisfeitos com o crescente desemprego, devido à introdução das máquinas. Devido à introdução das máquinas. Ponto. As ações do ludismo baseavam-se em... As ações do ludismo baseavam-se em... Queimar plantações, inundar minas e quebrar máquinas. Ponto. Ponto. Teve radical protesto em 1811, quando trabalhadores invadiram fábricas nas cidades de Nottingham, Lisbeth e Yorkshire, e reivindicando melhores salários e tempo para lazer e para cultura. Na página 77, nós temos uma questão, duas questões, aliás, que são questões de múltipla escolha. Vamos lá fazer? Isso, muito bem. Primeira questão. Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, pode-se mencionar o que dos pontos? O desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores, que, destituídos dos meios de produção, passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. Vamos aguardar. Você foi a letra A. Vamos para a letra B. A melhoria das condições de habitação e sobrevivência para o operariado, proporcionada pelo surto de desenvolvimento econômico. Essa é a letra B. Vamos para a C. A ascensão social dos artesãos, que reuniram seus capitais e suas ferramentas em oficinas ou domicílios rurais dispersos, aumentando os núcleos domésticos de produção. Na letra D. A criação do Banco da Inglaterra com o objetivo de financiar a monarquia e ser também instituição geradora de empregos. Na letra E. O desenvolvimento de indústrias petroquímicas favorecendo a organização do mercado de trabalho, de maneira a assegurar emprego a todos os assalariados. Qual seria a alternativa correta a ser assinalada? Isso. Muito bem. Letra A. Do primeiro quesito, página 77, letra A. Segunda questão. Sobre a inovação tecnológica no sistema fabril, no sistema de fábrica na Inglaterra, que é a Inglaterra, você sabe muito bem, que é o berço da Revolução Industrial, é o país pioneiro, onde tudo começou, foi lá. Diz assim. Sobre a inovação tecnológica no sistema fabril na Inglaterra do século XVIII, é correto afirmar que ela, letra A, foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, como também para realizar a dominação capitalista, na medida em que as máquinas submeteram os trabalhadores a formas autoritárias de disciplina e a determinada hierarquia, letra B, ocorreu graças ao investimento em pesquisa tecnológica de ponta, feito pelos serviços industriais que participaram da Revolução Industrial. C. Nasceu do apoio dado pelo Estado à pesquisa nas universidades. Deu-se dentro das fábricas, cujos proprietários estimulavam os operários a desenvolver novas tecnologias, letra E, foi única e exclusivamente o produto da genialidade de algumas gerações de inventores tendo sido adotada pelos industriais que estavam interessados em aumentar a produção e, por consequente, os lucros. Qual é a letra, professor? Segundo quesito. Isso. A letra correta. A letra A. A página 78 fica para casa. Tá bom? Fica para casa 78. Vamos fazer uma questão que ela se encontra na página 79, a sétima questão. Sétima questão. Tem um textozinho, um textozinho não, uma frase que ela foi retirada de um livro de Wenderson, A Revolução Industrial. Vamos analisar. Sétima questão, página 79. Agiam em grupos de 50 e desciam rápidos a uma aldeia para outra para destruir as máquinas de malhas, desaparecendo tão silenciosamente como tinham vindo. O texto refere-se a qual movimento operário decorrente da Revolução Industrial. Letra B. Desculpe. Letra A. Socialismo. Letra B. Ludismo. Letra E. Reformismo. Letra D. Cartismo. Letra E. Liberalismo. Qual a letra se assinalada? Isso. Muito bem. Letra B. De bola. De ludismo. Oitava questão aqui. Ainda na página 79. Atenção aí. Atenção. No início do século XIX, um grupo de operários ingleses, liderados por Netlut, organizou um movimento de protesto contra as precárias condições de vida e trabalho do proletário. O ludismo caracterizou-se, não é? Esse ludismo do lud, que vai dar origem ao ludismo, foi o personagem criado pelos trabalhadores. Para que nenhum trabalhador pudesse sofrer nenhum tipo de perseguição dos patrões, ou do patrão, no caso específico, foi criado esse personagem, Lude. Letra A. Pela tomada do poder, a instalação e instalação de um governo revolucionário que suprimiu a propriedade particular e estimulou a criação de cooperativas. Letra B. Pela elaboração da chamada Carta do Povo, exigindo do Parlamento Britânico a realização de uma série de reformas sociais e políticas. Letra C. Pela destruição de máquinas e equipamentos industriais, considerados responsáveis pelo crescente desemprego e de pauperação dos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores ficaram pobres. Letra D. Pela constituição de uma poderosa estrutura sindical e partidária que permitiu a organização do proletário e o aumento de sua força. Qual é a letra do oitavo? Muito bem. Letra C é a alternativa correta. Pessoal, terminei agora o capítulo 4. Não é? Capítulo 4. E o capítulo 5 vai falar da Revolução Francesa até o período do Império Napoleão. É um conteúdo muito grande, muito consistente, muito denso, que você deve ter muita atenção. Essa Revolução Francesa, ela vai ser um marco histórico. Ela vai gerar uma mudança muito grande na França. A França, com toda a sua tradição, todo o seu absolutismo, mas vai passar por esse processo revolucionário de mudança na área econômica, na área política, na área social, na área cultural. E é esse tema que a gente vai vivenciar nas próximas aulas. Tá bom? Um forte abraço a todos. Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.